Me ferrei, amigos e amigas Bom, caso você não esteja ligado Anunciaram agora Agora há pouco não, mas Recentemente anunciaram Qual que vai ser a classificação indicativa do filme do FNAF E vai ser lançada no dia 26 Acho que vai cair numa quinta-feira, se não me engano Porém, tem uma questão Eu fui ver lá, foi graças ao vídeo do Cor E eu vim aqui mostrar Falar a minha tristeza Porque eu descobri, né O Cor mostrou no vídeo dele e tal Literalmente, o filme vai ser Para maiores de 14 anos E eu aqui tenho 13 Mas, enfim, basicamente eu me ferrei Porque, enfim, né Porque depende dos cinemas, claro Às vezes você tem que ir com o responsável Ou você não entra, ou tem cinema que deixa de boa Mas o meu medo É que eu não consiga ver esse filme Porque eu tô muito ansioso pra ver esse filme, realmente Acho que é o filme que tá mais no meu aguardo ultimamente Mas eu acho que talvez eu não consiga Por causa da minha idade, só por causa de um ano Se eu não poder, eu vou ficar muito tite E aí